Fala aí galera, beleza? Lucélio aqui do Carota Mecânica. Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo um pouco diferente mostrando como é que é o dia a dia de uma oficina, quais são os problemas que aparecem, quais são os serviços que a gente faz como é que a gente trabalha, como é que é o fluxo de serviço em uma oficina com alta rotatividade de carros, de clientes vou mostrar pra vocês hoje como é que é o dia a dia de uma oficina mecânica faz alinhamento, troca planeio, revisão, carro de direção, enfim, os belos que aparecem aí constantemente e se fizer sentido pra você pessoal, deixa aqui seu like se você for novo por aqui por mais que esse é um vídeo até um pouco diferente que eu costumo fazer, que é falando sobre pneu, sobre dicas automotivas deixa aqui seu like, se estenda aqui no canal e bora lá pro vídeo sem mais delongas aí um Etios, trocando, correr né, correr do acessório aí, a parte aí de ar-condicionado correr muito difícil de encontrar, muitas vezes você não encontra nem na concessionária aí, já situação bem crítica, trocando os pneus da Capto, balanceando outro de ar colocado novo, tava com quase 30 mil já, apesar de que aqui não tá parecendo que tá muito sujo né, mas no geral aqui ó, por dentro tá bem danificado tirar o excesso aí de sujeira, aquela porra que fica acumulado já tá feito agora um compass, aí pra trocar a correia dentada e pastilha fazendo já ali a recolhimento das pinças o equipamento ali ó caso vocês não tenham aí o equipamento pra poder fazer o recolhimento da pinça você pode retirar aqui, pegar uma bateria, obviamente 12 volts e fazer aqui a ligação direta que ele vai fazer o recolhimento aí e aí pessoal, e essa beleta aqui o que vocês acham aí, detalhe, uma beleta dessa na concessionária custa quase 600 reais impressionante vamos substituir aqui a original por uma marca aí das melhores que tem que é a Axio né ele acontece muito isso, ou sacar ou quebrar que aconteceu com essa então, se eu coloquei um original e a original quebrou, um carro que é 2021 faz a substituição coloca uma similar ônix aí pessoal, Prisma novo fazendo aqui a questão da caixa de direção muito barulho na suspensão e era folga na caixa então já tirou aqui você pode trocar a caixa de direção ou fazer um ajuste, fazer um reparo em alguma loja aí que trabalha com isso aqui a gente não faz, então a gente leva pra outra pessoa fazer aí o cliente pode escolher em fazer uma troca colocar uma caixa nova ou fazer um reparo, caixa elétrica também faz reparo aí fica a critério de cada consumidor, de cada bolso, de cada gosto e nesse caso aqui o cliente optou por fazer um reparo da caixa de direção elétrica no caso, eletromecânica né e mais pneu aqui ó aqui do Iaris teve um pequeno acidente pneu remendado aí já tá trocando já relativamente novo, que é um Dunlop FM 800 né 955515 perfil baixo então nesse caso aqui o último que você pode fazer é só pra chegar na sua casa ou sair de um problema sair de uma emergência hobby trocando pneus e óleo óleo filtro bem empenado você pode dar uma marretada ou optar pra fazer um serviço mais especializado né o pezinho pinhamento não comer nenhum alinhamento pra vocês começar aqui na Hilux a situação aí da Hilux o que mais acontece é isso aí ó os pneus que estavam na dianteira vêm pra traseira aqui mas óbvio que tá a grande maioria aí gasta pneu por dentro a Hilux não pode rodar com a cambagem negativa vai embora mesmo aí as regulagens estão aqui estão tudo originais ainda praticamente não mexeram alinhamento há muito tempo que não foi feito nada aí os demais já estão começando a marcar por dentro também depois que a gente fez o alinhamento aí o cliente resolveu fazer a troca do pneu aí ai Hilux vamos substituir aqui bendita correia aí pessoal essa é difícil hein 6PK 1165 correia do Etios muito difícil de você encontrar pelo menos aqui na cidade dor de cabeça carro de direção carro de direção do ônibus os pneus aí da Capto os pneus da Hilux olha aí galera o pneu da Capto ótima opção aí pra você que quer pegar um pneu mais barato do que o original né do que o continental e ótimas especificações nível de aderência no molhado aí B eficiência no enrolamento C 67 decibéis essa linha na C300 aqui eu já falei várias vezes dela aí é uma linha excelente pra você colocar no seu carro aí prisma aí joga uma caixa no lugar vamos levar agora pro alinhamento tá aí meus amigos eu tenho que passar pra vocês como é que é o dia a dia o que acontece na oficina num fluxo grande como é que resolve ali como é que tem uns probleminha que aparece sempre tem alguém com pressa sempre tem uma peça que dá errado sempre tem alguém que acaba desistindo de algum serviço acaba desistindo de comprar alguma coisa ou às vezes aumenta né chega pra fazer uma coisa e faz outra então esse aí é mais ou menos o que acontece na oficina de fluxo grande aí por dia agradeço a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal que prestigia o trabalho aqui estamos chegando aos 50 mil inscritos então só tenho a agradecer a todos vocês valeu pessoal um abraço